E aí galera, beleza? O pessoal sempre me pergunta como que é morar aqui no Japão. Galera, é muito bom morar aqui no Japão. Vou mostrar pra vocês agora o dinheiro de um dia de serviço, o que que dá pra comprar aqui no Japão? Um dia de serviço de um homem, tá? Não é de uma mulher. Dá pra comprar essas coisas aqui, ó. No caso, hoje eu fui no supermercado e passei em outros lugares pra comprar. Foi em lugares diferentes. Dá pra comprar dois pacotes de fralda, Pampers. Dá pra comprar um quilo de alcatra, galera. Dá pra comprar essa linguiça, esse pastelzinho aqui que chama Gyoza. Um pote de alho de 650, erva doce, camomila, chá. Deu pra comprar dois potes de sorvete de açaí, queijo, açúcar, feijão, bolo, massinha pra fazer panqueca, dois pacotes de chocolate, banana, essas verduras que vocês estão vendo aqui, ó, repolho. O repolho aqui vem aqui assim, ó, tipo saladinha cortadinha já. Tomate, cenoura também vem um pacotinho aqui no Japão, galera. A batata também vem assim, ó, um pacotinho, não? Fica igual no Brasil, tudo solta nas prateleiras. Pepino. Pepino às vezes vende assim no saquinho, às vezes tá lá pra você comprar de um. É... Falei, molho de tomate, uma lata de leite condensado, óleo, pãozinho pra lala, pão aqui, ó, oito fatias de pão, falgadinho pra lala, iogurte, duas caixas de leite, isso aqui que chama Moyashi. O pessoal faz salada, acho que é broto de feijão que fala no Brasil isso aqui, faz salada, faz misoshiro, aí coloca isso aqui dentro. Pronto. Ó, galerinha, a gente come presunto do Brasil também, ó, presunto. Olha lá, ela tinha saído correndo com o presunto. E o ovão, né, galera? Fazer uns ovos fritos aí, ó. Faz tempo que eu não como, mas não comi. Vocês viram aí, galera, o que dá pra comprar com um dia de serviço aqui no Japão? Tudo isso aqui que tá na mesa aqui é o que dá pra comprar com um dia de trampo aqui no Japão, galera. É um dos motivos porque eu decidi morar aqui, galera. Você trabalha pra caramba, mas você consegue ter as coisas, sabe? É isso. Entendeu? Vamos continuar o vlog aí, vamos ver o que vai desenrolar durante o dia, e aí eu vou mostrando pra vocês conforme for acontecendo as coisas, belezinha? É nós isso, família Buscapé no Japão. Tamo junto, deixa um like aí pra nós. Olha a baixinha. Onde você vai com o pacote de linguiça? Onde você vai? Ih, japonesinha. Hein? Japonesa. Dá um sorriso aqui, dá um sorriso maroto. Fala, galera. E aí, galera, vocês viram aí o que dá pra comprar com um dia de trampo no Japão? Coisa pra caramba, né? Seria uma nota de 10, na verdade, mas como eu não tenho uma de 10, essa daqui é nota de 5 mil ienes no Japão, galera. 5 mil mais 5 mil, que torna 10 mil ienes. Daqui deve ser um dos imperadores aí, da época de 1900 e bolinha, que eu não sei que ano que é. Então, seria um dia de trampo, 8 horas de um homem, tá, galera? Que ganha 1.250, porque tem homem que ganha 1.100 em alguma coisa, 1.000 a hora, então é variado. Por isso eu tô falando do meu marido, tá? Os outros que... Falando da minha família, da minha vida. 8 horas de trampo, 10 conto. Na cotação de hoje, dá 277 reais, mais ou menos. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pra saber um pouquinho mais aqui do Japão. E é isso. Ajuda-nos aí, galera, curtindo, compartilhando, comentando, e tamo junto. Muito obrigado por tudo. Quem tá se inscrevendo no nosso canal, quem tá compartilhando nossos vídeos. Grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, ou até a próxima live. Fômonos, bye bye! Ai, 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 ai. Fala arigatô! Arigatô, galerinha! Arigatô! Arigatô!